Bom dia, amiguinhos, como vão? Bom dia! Bom dia, amiguinhos, como vão? Bom dia! Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, coleguinhas, como vão? Bom dia, bom dia, meu infantil 4. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Qual o horário aí que você está assistindo? Tudo bom com vocês? Hoje é quarta-feira, estamos no meio da nossa semana, hein? Está passando voando o tempo. Está voando, hein? Rapidinho. Hoje é dia 8 do 7 de 2020, quarta-feira, e nós vamos estudar hoje linguagem e natureza, meus amores. Em linguagem, vamos dar a continuidade da letrinha G. Está ali, vamos estudar ela novamente. Vocês estão aprendendo o decorrer? Estão fazendo direitinho? Como é que está aí? Qualquer dúvida, qualquer probleminha, pode falar com a tia no WhatsApp, viu? Que dá certo, a tia fala com vocês também, a tia responde. E em natureza, nós vamos estudar uma coisa que é muito gostosa. E quem aí que gosta de comer? A gente vai estudar sobre os vegetais e as frutas. Você tem uma alimentação saudável? E você também sabe para que servem esses vegetais e essas frutinhas? Se não, nós vamos aprender hoje, tá bom? Então, antes da gente ir estudar tudo isso, hoje está recheado de coisa para a gente estudar, vamos para a nossa oração. Vamos? Vamos lá. Passa a colinha na mão e reza com a tia. Bom dia, meu Deus querido. As aulas já vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar. Abençoa a nossa classe, nossa escola e nosso lar. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada, meu Senhor. Não há riqueza maior que possui o seu amor. Amém. Vamos lá. Meus pequenos, toda semana a tia está trazendo para vocês uma letrinha. Vocês estão percebendo? Dois dias da semana tem linguagem e esses dois dias tem uma letrinha nova. E a letrinha que nós estamos estudando é o G. O G de gato, o G de ganso, o G de girafa. Todas essas palavrinhas desses animais iniciam com a letra G, ok? Antes da gente estudar a letra G e a sua família silábica, vamos dar uma revisada nas letrinhas que a gente já estudou. A tia aconselha é sempre que vocês estiverem brincando de bobeira ali, sabe? Pegue uma folha, escreve o alfabeto e sempre dá uma olhadinha só para você memorizar o som da sua boquinha com a letra. Você olhar para a letra e dizer aquela ali é o B, aquela ali é o F, certo? Só isso. Pega uma folha, ou coloca na porta, ou coloca na parede do seu quarto para você olhar e ficar lá, que eu tenho certeza que se deixar lá, eles vão olhar e vão brincar, vão ficar falando, certo? Vamos lá, vamos dar uma revisada por cima do alfabeto. Aqui a tia não está colocando o alfabeto completo, a tia está colocando só as consoantes. Até porque as vogais a gente já estudou muito, já estudou muito e tenho certeza que vocês já aprenderam, certo? As vogais são o A de abelha, o E de estrela e de ilha. Vocês se lembram desse cartazinho que a tia sempre colocava? O de ovo e U de uva, certo? Está aqui, ó, as cinco vogais que a tia sempre apresentava para vocês e elas estão inseridas dentro do alfabeto e é isso que a gente está estudando, toda semana uma letrinha. A tia vai mostrar para vocês o alfabeto até a letrinha G, tá certo? Até a letrinha G a tia vai mostrando e toda semana vai aumentando uma, vai aumentando uma, tá bom? Vamos lá, ó. Primeira letra do alfabeto é a letrinha A de avião. É uma vogal. A de avião. Depois da letrinha A vem a letrinha B. B de bola, lembra, ó, que tem um pezinho? B de bola. Depois da letrinha B vem a letrinha C. C de cachorro. Lá, ó, tem de cavalo, né? C de cachorro. Lembra da letra D? D de dado, de doce, que a tia trouxe para vocês. Letra D, letra E. Olha aí, gente, uma vogal. Letra E de elefante. A letrinha passada, que foi a letrinha F, de fada. E a letrinha G que estamos estudando hoje, G de girafa, tá bom? Vamos aprender a escrever a letrinha G? Vamos, meus amores? Ó, a letrinha G, ela tem quatro jeitos de escrever. As bastões, que a gente encontra nos celulares, nos computadores, nos livros digitados, certo? E as letrinhas cursivas, que é onde a gente escreve com a nossa mãozinha, cheia de curvinhas, tá bom? Ó, as duas letrinhas bastão e as duas letrinhas cursivas. A tia vai trazer umas aqui, que se fosse na sala, com certeza vocês iam passar o dedinho e a contornar, seria mais fácil de aprender. Mas, a tia tá aqui pra mostrar, tá bom? Vamos conhecer a letrinha G, maiúscula, bastão. Tá aqui, ó. Letrinha G, maiúscula, bastão. Vamos começar lá de cima, vamos fazer uma curvinha, curvona, né? Bem grandona. Chegando aqui, ó, vamos entrar e vamos botar pra fora a letrinha G. Letrinha G bastão. Depois dela, a gente vai dar uma olhadinha na letrinha G, maiúscula, cursiva, que a gente vai escrever. Ela tem uma boquinha aberta, ela não é fechadinha. Já a minúscula, ela é toda fechadinha, ó. Tá vendo? E ela tem essa perninha. Mas também não é obrigatório, pode ser só assim, tá bom? Vamos pra maiúscula, ó. Lá de cima, a gente vai fazer como se fosse a letrinha O. Vamos subir aqui, não vamos fechar. Daqui a gente vai fazer um rabo do gato. Que nem a letrinha E de cabeça pra baixo. Legal, né? É a letrinha G, maiúscula, abertinha, certo? Cursiva. Já a letrinha G, minúscula, cursiva, é esta, certo? Tem letrinha G que tem, ó, esta perninha e tem letrinha G que também não tem, tá certo? Vamos lá. Vamos fazer a vogal A. Uma bolinha com uma perninha. E aqui, no outro lado, a gente vai fazer o rabo do gato. Ou a vogal E de cabeça pra baixo. Tá ok? Agora, nós iremos rever a família silábica do g. Antes da gente ir pra I, a tia já vai falando que na família silábica do g não tem a vogal E e a vogal I, que nem o C. Por que, tia Selenha? Porque o g com E e o g com I formam outro somzinho, certo? E se vocês verem, vocês vão se confundir lá na frente. Então, a gente não coloca. Só vai ter o GA, o GO, o GU e o GAO tio. Tá bom? Vamos lá. A girafa. Vamos cantar aquela musiquinha que a tia já contou com vocês? Vamos? O pescoço da girafa tem um monte de letrinhas. O pescoço da girafa vai do chão até o céu. Que girafa com pescoção, gente. É enorme. E tá cheio de letrinhas. Vamos ler com a tia? Vamos. Quais são as letrinhas que tem? Começando de baixo. Tem a letrinha G e a letrinha A. Olha aqui. Letrinha G com a letrinha A fica G. G, A, G. Vamos colocar na lousa? G, A, G. De gato e também de ganso. Depois da letrinha G e A, G, vem o G e o O. Fica como? G, O. G, O, G, O, G. Tá aqui pra vocês verem. G, O, G. Vamos colocar na lousa? Depois do G, O, vem o G, U. G, U, G, U. Letrinha G com a letrinha U fica G, Tia Samenha. E por último, G, A, O, Tio. Fica G, G, A, O, Tio. Gão. Ok. Vamos rever, vamos reler com a tia? G, A, G. G, O, G. G, U, G. G, A, O, Tio. Gão. Meus amores, a tia trouxe pra vocês o silabário com todas as sílabas que vocês devem aprender. Ou pelo menos ver, né? É nesse ano do infantil 4 pra facilitar quando vocês já estiverem no próximo ano, infantil 5. E no primeiro ano já lendo, se Deus quiser. Vou mostrar, mas vocês não vão se assustar que é muitas sílabas. Olha aqui, ó. Muitas. Aí a tia trouxe pra vocês revisarem. É o silabário. Todas as sílabas. Aqui a gente vê as vogais que a tia falou, né? A, E, I, O, U. E aqui a gente vê o alfabeto todinho que vocês vão ver, se Deus quiser. Só que a gente está na letrinha G de gato, não é? As vogais, ó. E as consoantes. Vamos falar com a tia, vamos? Ó, B de bola. Tia não vai aparecer, eu vou só mostrar. B de bola. B, A, Bá. B, E, Bé. B, I, Bi. B, O, Bó. B, U, Bu. B, A, Otil. Bão. Vamos pro C. C de cachorro. C, A, K. Vamos pular aqui, né? Ó, tá azulzinho. C, O, Có. C, U, Cu. C, A, Otil. Cão. Vamos para o D. D de dado. D, A, Dá. D, E, Dé. D, I, Di. D, O, Dó. D, U, Du. D, A, Otil. Dão. F. F de faca. F, A, Fá. F, F, E, Fé. F, I, Fi. F, O, Fó. F, U, Fu. F, O, Tio. Fão. E a de hoje, a tia não vai falar, porque a tia já falou ainda agora, né? Agora, nós iremos ter uma conversa, certo? Então, presta atenção. Meus amores, vamos falar agora, em natureza, sobre legumes. E legumes requer falar sobre alimentação. Quem aí tem uma alimentação saudável? Quem aí gosta de comer legumes, verduras, frutas? Trocando aqueles alimentos gordurosos, frituras, com açúcar. Saiba que comer vegetais, frutas, eles são ricos em vitaminas e vai lhe deixar extremamente, ó, forte. Se você não comer fruta, se você não comer legumes ou verduras, vai ter um tempo que você vai ficar precisando dessa vitamina. Você vai se sentir fraco, sem coragem. Vamos dar um exemplo. Um coleguinho ficou gripado. Se ele ficou gripado, é porque o corpinho dele estava necessitando de ter uma vitamina, que digamos, é a da laranja, vitamina C, né? E ele ficou fraco, porque ele não chupou laranja. Entendeu? Que é uma vitamina que te deixa fortezinho pra evitar você gripar. Olha aí. É uma das... Digamos, o feijão. O feijão, ele é da família dos legumes. Só que a gente não come o pezinho de feijão. A gente come o fruto do feijão. Mas o feijão é um legume também. O feijão, gente, ele é riquíssimo em ferro. Te deixa muito, muito, ó, forte, musculoso. Cheio de energia pra brincar. Cheio de energia pra correr. Se você não comer, você vai ficar, ó, sem força, sem força, sem força. Antes da gente explicar as atividades, a tia trouxe pra vocês alguns tipos de legumes e frutas. Que você vai tentar comer, tia, mas eu não gosto de comer, eu não gosto disso. Você já provou? A gente tem mania de dizer que não gosta das coisas sem nem provar. Quando a mamãe fizer, ou papai, ou alguém aí que tá com você, e te oferecer, você prova. Mas eu não gostei. Prova de novo, que aí você vai se adaptando ao gosto e você vai gostando. Agora, se você nem provar, você nunca vai gostar, porque você nunca sabe qual é o gosto. Então, prova, tá bom? Porque vai ser bom pra você. Você vai ficar cheio de vitaminas, muito saudável. Aí, eu trouxe aqui pra vocês alguns, né? Aqui é a beterraba. É um legume que ele tem muita vitamina e ele tem um suco vermelhado, bem vermelho. Aqui é a cenoura. É aquela que o coelho come, né? Tem muita vitamina. A gente costuma dela comer junto da carne cozida, né? Junto com a batatinha. Aqui é o pimentão, tá bom? Pimentão, ele tem um gosto bem peculiar, né? Bem forte, certo? Não são todas as pessoas que gostam dele, mas ele também tem vitaminas. Aqui é o pepino, tá bom? Muita vitamina ele tem. O tomate tá aqui de enxerido, mas ele é uma fruta, tá bom? O tomate é uma fruta e eu sou muito, gosto muito dele. Só faço nada pro tomate. Aqui é cogumelos. Não são todos os cogumelos que trazem, digamos, veneno, né? Tem alguns venenosos por aí. Tem alguns que podem ser comestíveis e eles têm muita vitamina. O brócolis, ele é o legume mais cheio de vitamina que se existe. Ele tem muita vitamina, certo? Ele é muito, muito bom. E aqui é a cebola, onde muita gente coloca pra dar um cheirinho, pra dar um gosto bem bom. Ó, a cebola. São alguns legumes que eles trazem muita, mas muita vitamina pro nosso corpinho. Agora a gente vai mostrar umas frutas. Bem poucas de muitas frutas que existem. Mas todas essas aqui você deve ter o hábito de comer, tá bom? Elas são muito importantes pra vocês. São seis frutinhas que dá pra você, na hora de comer, sei lá, um biscoito, um chilito, um refrigerante. Gente, você trocar por uma fruta dessa vai ser muito saudável pra você. Até porque você vai evitar doenças, né? Comendo muitas frutinhas. Quem aí tá louquinho pra fazer as atividades de hoje? Pronto, chegou a hora. E quem aí tá com preguiça? Oxe, não é pra ter preguiça não. Pra ter coragem, pra ser estudioso, gostar de pegar no lápis e escrever, escrever, escrever. Até porque é muito importante, né? Fazer tudo direitinho, ser bem inteligente, gostar de estudar. É muito bom. Lá na frente vai valer super a pena. Pode confiar na Tite Excelente. Meus amores, hoje é linguagem natureza, né? Vamos começar por linguagem. O livrinho azul, tá bom? Na página 89, tá mostrando pra vocês as quatro formas de escrever a letra G. A gente já explicou, né? Bastão e cursiva. E tem assim. Observe as diversas formas de escrever a letra G. Aí você pode contornar com o seu dedinho. Tem as setas pra você observar como fazer, tá bom? Cobre com o dedinho. Já que no Cobrinho tem o meu, né? Aí vocês vão cobrir o livro de vocês. Abaixo tem assim. Circule a letra G do poema abaixo. A tia vai ler pra vocês. Tá falando de um gatinho. Gute, a gata dengosa. Gute é uma gata gulosa. Gute é uma gata xereta. Gute derruba os gatinhos. Que estão dormindo na sexta. Quem aí tem um gatinho em casa? Gatinho é muito engraçado, né gente? Gosta muito de brincar. A tia também tem um. Então vamos lá. Pessoal, você vai circular todas as letrinhas G que tiver, certo? Aí você circula. Ah, eu não tô encontrando. Então pede ajuda aí a quem tá assistindo o vídeo com você, tá bom? Na página 90 tem o seguinte. Escreva a família silápica do G. Tem em cima. E você vai escrever abaixo, tá bom? Faz bem bonito, bem caprichado. Pra mandar a foto pra tia Selenha ver. E do lado tem aí, ó, o G de gato. Tem outro gatinho. E tem assim. Para descobrir o nome de cada animal, observe o número de cada sílaba e copie a ordem crescente. Tem uns quadradinhos, né? E você vai ter que colocar em ordem. Primeiro vem o numeral 1. Númeral 1 que é o gá. Depois vem o numeral 2, vi. E o numeral 3, an. Vai formar a palavrinha gavião, ó. Gá, vi, an. Depois a tia vai voltar a colocar algumas palavrinhas na lua, né? Que eu não coloquei mais. Pra vocês tentarem ficar lendo, tá bom? Palavrinhas fáceis juntando as sílabas que vocês já estão vendo. Que vocês já viram. E aqui tem galo, né? A gente vai primeiro colocar o numeral 1. E depois o numeral 2. G-A-G-A. Essa aqui é o L. L-O-L-O. Galo. Tá bom? Agora vamos pra natureza. Que estamos falando de vegetais, né? E frutinhas. É a página 15. Como tá aí na lousa, natureza. E tem assim, meus amores. Na página 15, ó. Os vegetais, eles são muito importantes. Como a tia falou. Eles são muito importantes para a nossa saúde. Pois eles nos deixam fortes e sadios. Muitas vitaminas, né? Eles possuem. Você come vegetais? Quais são os vegetais que você come na sua alimentação? Se você não come, procure comer, tá bom? Que é muito bom para a sua alimentação. Os vegetais, eles podem ser frutas, verduras, até folhas. Ou raízes. Que no caso, a cenoura é uma raiz. O alface é uma folha. Entendeu? Mas eles são cheios de vitaminas. Você vai pintar na cesta. O que são apenas frutas. Tá bom? A gente pode ver bem grande, né? A melancia. Aqui a cenoura não é uma fruta que não pinta. O pimentão não é uma fruta que não pinta. Tem uma linda maçãzinha que você vai pintar. Tá bom? Uma pera. Uma laranja. Aqui atrás é um alface, né? A tia não mostrou nos da tia. Mas alface também é cheio de vitaminas. E uma berinjela. Eu acho que é uma berinjela. Tá bom, gente? Vocês vão pintar só esses aqui. Que tá até marcado no livro da tia. Que são frutinhas. Tá bom? Então, tá aqui na lousa pra vocês verem. Linguagem. Página 89 e 90. Natureza. A página 115. Foi essa a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Compreendido tudo. Sabendo a importância de tudo. Estou aguardando o retorno das atividades. Tá bom, meus amores? Um grande beijo. Ai, que saudade de vocês. Mas é enorme a saudade. Um cheiro bem grande. Um cheiro bem grande. Um cheiro virtual. E até amanhã. Tchau, meus amores. Tchau, meu amores. Tchau, meus amores. Vamos lá.